Tirar só na hora de entrar em campo. Só tirar o Botafogo, por isso que esse gol de ontem do Estevam mexeu, inclusive, diretamente com o planejamento do Botafogo para a Copa Intercontinental. Porque se o Botafogo tivesse conquistado o título ontem, gente, embarcava logo para a Dorra. E botava um time de garotos contra o São Paulo numa última rodada que não estaria valendo nada para as duas equipes. Agora não. Joga no dia 8, uma decisão de título, tem uma obrigação que é pelo menos não perder para o São Paulo. Então, depois, no dia seguinte, já embarca para a Dorra, vai chegar em Dorra próximo do dia 10, para jogar no dia 11. Contra o Pachuca, que... É deixar as malas no hotel e ir para o estádio, cara. É o negócio assim, é de maluco, é de maluco. Ah, e não é contra um adversário qualquer, né? Um adversário de um... geralmente de um futebol que dá trabalho, né? É, não está num bom momento, né? É, mas assim... Mas vai estar muito mais inteiro. Eu preferia, por exemplo, no caso, se fosse um jogador do Botafogo, alguém da comissão técnica, encarar uma equipe do Oriente Médio, assim, que não tivesse tanta expressão quanto, por exemplo, o Pachuca possa ter, né? Mesmo ele não vivendo um grande momento, tem bons jogadores, né? Joga uma liga mais competitiva, né? É uma liga interessante e rica. A Liga Mexicana é uma liga rica, paga muito bem aos seus jogadores. Inclusive mantém vários jogadores mexicanos da seleção lá, em virtude disso, porque se eles forem para a Europa, eles ganham menos do que eles ganhariam ali no futebol mexicano mesmo. Então, assim, não é qualquer adversário, é realmente uma rotina pesada. E aí é impossível a gente não falar de calendário, né? Sem contar que se conquistar o título, vai ter algum tipo de comemoração. Vai, tem que ter. O jogador se desestressa. Então, esse primeiro jogo na Copa Intercontinental vai ser naturalmente difícil por essa questão física. Mas acho que os caras nem estão pensando nisso agora, pensando realmente no domingo, fazer o que tem que fazer contra o São Paulo. E ver como é que o Palmeiras também, que Fluminense que o Palmeiras vai encarar, né? Se vai ser um Fluminense que hoje vai conseguir se livrar do rebaixamento ou vai estar precisando também do resultado. Num desespero, né? Fluminense ainda teria a condição de chegar à Sul-Americana, né? Caso vença o jogo de ontem. Se livra de um, cai no outro, né? Quase que natural. Porque a zona do limbo ali tem duas equipes, três equipes no máximo. Então, é realmente uma situação que a gente tem que ver. Agora, sobre o jogo de ontem, a gente citou a parte defensiva, né? Você falou do Gatito, que realmente talvez fosse um ponto de dúvida, né? A postura dele em campo. Ele tem jogado recentemente pela Seleção Paraguaia. Jogado bem, inclusive, pela Seleção Paraguaia. Mas nas últimas apresentações pelo Botafogo, ele não inspirou tanta confiança assim. No jogo de ontem, ele superou isso tudo, né? Foi muito bem. Tem uma defesa dele no final do segundo tempo. Um chute do Wesley, na entrada da área, que desvia no meio do caminho. A bola vai bem no cantinho, ele vai buscar. Aquele chute que queima a roupa do Borré também. Acho que você citou, é, Aboli. Ele pega meio no susto, mas está bem posicionado para fazer a defesa. Tem um outro lance na primeira etapa que ele vai muito bem também. Agora, é importante... Fora a bola na área o tempo todo. Toda hora. E ele mostrando segurança, né? Muito seguro. Saída bem assertiva do gol, assim, sem dar susto. Isso é golaço, né? Já registramos que foi um golaço do Salvarino. Isso é golaço. É golaço e jogado ensaiado. Mais uma jogada ensaiada. Não, mas a finalização é... O Rocher, ele cai um pouquinho atrasado, mas porque tem muita gente na frente. Então, quando ele vê por onde está a bola, já era. Sabe o que é curioso? Se a gente pega o gol do Botafogo contra o Palmeiras, o gol do Gregor, o primeiro gol do Botafogo contra o Palmeiras, é uma jogada em que dá errado, entre aspas, e o alvo final... O próprio Gregor falou que não era para ele. Não era para ele. Era para o Salvarino a bola. Na verdade... Quando a gente olha o lance naquele ângulo da câmera do impedimento, dá para perceber nitidamente qual era a ideia. É um toque para trás, se eu não estou enganado, para o Almada, dar o tapa para o Luiz Henrique na área. O Luiz Henrique vem voltando do primeiro pau e o Salvarino está mais ou menos onde ele estava ali para fazer o gol. Não era uma jogada de passe direto, era uma jogada mais com troca de passe curto para o Luiz Henrique vir de costas para o gol e escorar para o Salvarino finalizar. E ontem, de novo, o Salvarino, porque é um jogador que bate muito bem na entrada da área, inclusive, já cobrou falta, fez vários gols na carreira dessa forma, daquela posição ali. Você falou em Estevam, craque do campeonato, o Salvarino é um nome fortíssimo na opinião. É, acho que tem debate, tem debate. Tem debate. Eu não estou assim... Luiz Henrique... É, eu estou convicto na minha opinião, mas eu aceito outras opiniões, a gente pode debater... Não, eu acho que é altíssimo nível. A disputa é em altíssimo nível. Qual é a sua opinião? Estevam. 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 Eu acho um nome fortíssimo também, mas eu estou só destacando que outros... Mas o Estevam não é o craque revelação do campeonato? Acho que os dois. Dá para dividir, dá para entregar prêmio para todo mundo, entendeu? Fazer aquela boa vizinhança. O Salvarino faz um campeonato espetacular. O Gregory é o melhor volante do campeonato, na minha opinião. É, também acho. Barbosa, Nazária. Barbobastos. A linha de defesa do Botafogo ontem, aí você vê o trabalho do treinador, porque Matheus Ponte teve que entrar aos 12 minutos, não é titular. Não. O Adrielson tem nove jogos pelo Botafogo desde que voltou, né? São poucos jogos se a gente pegar ali o número total do temporada. Mas resgatou nesses últimos jogos o Adrielson do ano passado, hein? Muito bem. Mas, assim, além disso, Éboli, a coordenação desses quatro jogadores mais defensivos, o quanto eles não permitem que espaços entre eles apareçam, o quanto os laterais estão ligados em cruzamento na segunda trave para cobrir as costas dos zagueiros, o quanto os zagueiros estão bem posicionados. O Barbosa, na bola aérea, ele não perde uma, cara. É impressionante. Eu estou tentando lembrar a última vez que o Barbosa perdeu um duelo aéreo. A gente vai tentar e vai falhar miseravelmente. Não joga a decisão contra o São Paulo. É, isso é importante. Aí a outra dúvida é o Lucas Raulter, em que condição. Porque eu não consigo imaginar o Pablo, né? Acho que nem ele. Nem ele se imagina mais em campo, né, o Pablo. Então, o Lucas Raulter que deve ser. Tem o Danilo Barbosa também, que pode ser uma opção. Pode ser improvisado, né? É, improvisado, mas já cansou de jogar naquela função ali com o zagueiro, fazendo até um terceiro zagueiro. São as opções que o Arthur Jorge tem. Adrielson e mais um. E aí eu acho que fica entre Raulter e Danilo Barbosa. Mas eu repito, acho que a zaga não vai ter muita dor de cabeça contra o São Paulo, não. Vamos ouvir o Arthur Jorge, técnico do Botafogo. Tem um trechinho da entrevista coletiva. Vinhamos cá para ganhar. E ganhámos. Vinhamos cá para ganhar e ganhámos. E é por isso que eu digo aos jogadores. Esta é uma vitória de campeão. Uma vitória de quem quer ser campeão. Portanto, agora temos que dar consistência a isto também. Levar isto, prolongar por mais três dias. Para que no próximo domingo possamos ter esta mesma atitude, este comportamento. Esta capacidade de poder, então, fechar as contas como nós queremos fechar. E diria mesmo que com a justiça de quem foi uma equipa que acabou por ter destaque e ser líder durante mais tempo neste Brasileirão. Interessante ele usar o termo vitória de campeão, né? Claro que ele está se referindo aí à dedicação dos jogadores, ao contexto em que o jogo foi disputado, vindo de uma final de Libertadores. Claro que também se referindo à qualidade do adversário jogando fora de casa. Mas, em alguns momentos deste campeonato, a gente foi tentado a decretar algumas coisas. Quando o Botafogo abriu vantagem sobre o Palmeiras, bateu aquela sensação de que acabou o campeonato. O Botafogo não perde mais e agora vai em voo de cruzeiro até o fim do campeonato. Não foi. O Palmeiras voltou a perseguir. E o próprio Botafogo tropeçou bastante também. Então, aí quando o Palmeiras passa à frente, no momento em que o Botafogo está vindo de uma série de empates contra times tecnicamente inferiores, também pinta aquela tentação de dizer, Palmeiras agora está jogando só o Brasileiro, o Botafogo tem a Libertadores para disputar, vai atropelar. Acabou o Brasileiro para o outro lado agora, né? E o legal desse Brasileiro foi que ele não acabou em momento nenhum. Ele vai acabar, a disputa pelo título vai acabar na última rodada. Hoje com grandíssima vantagem para o Botafogo, não dá para negar. Por tudo, tudo que envolve os dois jogos, o Botafogo tem muita vantagem. Mas precisou levar até a última rodada. É negável. As opiniões sempre contaminadas por 2023. Tanto é que o Palmeiras assume a liderança na 35ª rodada. E foi exatamente na 35ª rodada no ano passado que o Palmeiras assumiu a liderança. Então essas comparações sempre contaminaram essa opinião, colocando em dúvida a capacidade desse time de dar o passo final, que é a conquista do título. Eu acho que esse time conseguiu enterrar tudo isso nessa final da Libertadores. Se havia ainda alguma dúvida. Porque assim, é um outro trabalho. É um outro time. O time que não atingiu o sucesso no ano passado virou o banco desse time atual. Eu entendo esse raciocínio. Claro, ele não é nem questão de entender. É só olhar. É fato. O time é diferente. Mas assim, eu acho que ele acaba escondendo um pouquinho o fato de que a estrutura foi mantida. Me parece que o que o Botafogo fez de mais importante de 2023 para 2024 foi não adotar o modelo terra arrasada. Sim. É muito comum no futebol brasileiro. Uma coisa deu muito errado em 2023, que foi o fim da temporada. E o próprio Botafogo ali, a própria diretoria, se perdeu em algumas decisões. Muita coisa. Nas escolas dos treinadores, nas emissões, nas declarações do texto. O Bruno Lais se revelou um erro, mas assim, quando ele foi contratado, ninguém imaginava que ia ser a tragédia que foi. Parecia um nome adequado. A crença de que o Lúcio Flávio, por ser conhecido da galera, ia dar conta. Não, a gente bota o Lúcio Flávio porque o ambiente é bom e a gente dá conta do recado. Não, não é assim. O que a gente entendeu naquela época foi que os jogadores levaram esse discurso para a diretoria e a diretoria aceitou. Então, tá bom, não precisa de um treinador experimentado. Bota aí o que vocês querem que vocês vão resolver. Futebol profissional não funciona assim. O Thiago Nunes fechou mal o ano, afundando junto com o time. O Botafogo tomou decisões ruins no fim de 2023. Aí, de 2023 para 2024, em vez de implodir tudo, não vamos voltar para o nosso jeito de fazer as coisas. Perfeito. Vamos buscar aquele treinador que a gente acha que tem a cara do nosso trabalho. Vamos voltar para o projeto, o primeiro português, Deus do céu, Luiz Castro. Luiz Castro. Vamos voltar para o projeto Luiz Castro. Vamos lá. Já está sendo falado em outro clube hoje. Vamos voltar para a trajetória do Luiz Castro. Claro, o Botafogo fez contratações de impacto na temporada. Almada e Luiz Henrique custaram mais de 200 milhões. Então, teve investimento também que o clube pode fazer. Veio o Alex Teles, veio o Vitinho, Igor Jesus. A janela de meio de ano foi impecável para o Botafogo. Foi realmente muito boa. Mas, assim, não bateu o desespero de 2023 para 2024, entendeu? Por exemplo, Marçal e... Marlon Freitas. Marlon Freitas. Para mim é o principal exemplo. Estavam na faixa dos torcedores. Não foram embora. Marlon Freitas, inclusive, é o único titular do ano passado para cá. Vaiado no banco no campeonato estadual. Não, e assim, é legal a gente lembrar o seguinte. O Marlon Freitas esteve próximo de ir para o Vasco no início do ano. Verdade. O Alexandre Matos era dirigente do Vasco e chegou a consultar o Botafogo para levá-lo. Se era realmente a vontade do Botafogo manter o Marlon Freitas no elenco. E era tão fácil mandar embora, né? E era. A torcida está querendo. E aí foi algo do texto. E aí foi algo do texto. E inclusive já... O próprio texto já falou sobre isso. Que via no Marlon Freitas ali uma capacidade de liderança e uma qualidade que ele queria ter no elenco do Botafogo. E assim, acertou demais. Porque o Marlon, quem acompanha os jogos dos times menores da Série A do Campeonato Brasileiro há algumas temporadas, sabe o que o Marlon jogava no Atlético-Goianiense. Jogava muita bola. Quase todo jogo ia muito bem. Botafogo foi cirúrgico quando foi buscar ele lá. Detectou que era final de contrato. Que não precisava pagar multa recisória. Trouxe para 2023. Muita gente talvez lembre só do segundo turno, da piscadinha, da queda de produção que todo mundo teve ele também. Mas o primeiro turno do Marlon Freitas no Brasileiro do ano passado é coisa de cinema. Jogou bem demais. Era o melhor meio-campista do campeonato de longe. E nessa temporada ele conseguiu se recuperar depois daquele início ali que realmente não era simples de se livrar de toda aquela questão, como o Barreto falou, da faixa aí. Todo mundo era o melhor, né? No primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, todo o Botafogo inteiro, todo mundo era o melhor na sua posição. E terminou o ano com todo mundo sendo o pior. Porque isso é a nossa cultura. E eu acho que essa linha de gestão do John Tex, um investidor que vem de fora e que tem muito uma cabeça também da gestão esportiva nos Estados Unidos, americana, que vê muito o jogo como um entretenimento, que entende às vezes, entende melhor do que a nossa gestão que o esporte é feito de vitórias e derrotas, né? E que você não é o melhor do mundo porque vence sempre e também não é o pior do mundo quando perde. Que eu acho que houve essa frieza na tomada de decisão. Que se perdeu um pouco, é verdade, concordo contigo, quando houve a queda. Porque a ascensão do Botafogo, o primeiro turno do Botafogo, no ano passado, não fazia parte do planejamento. Era totalmente inesperado. Exatamente. Aí criou-se uma nova meta. Uma meta que não existia. Criou-se uma expectativa que não existia. E, de repente, essa expectativa afundou. Vem a frustração. Nesse momento, houve sim uma... A gestão catou um pouquinho de cavaco, né? E aí foi meio que influenciada pela pressão natural que existe aqui na nossa cultura. Mas essa retomada... Ou seja, houve uma... A verdade é que ele nunca se desconectou com o que realmente ele pensa sobre gestão. Eu estou falando do John Texel. Então, reconduzir o Botafogo ao melhor caminho foi até simples para o John Texel. Porque você tem ali uma capacidade financeira muito grande, o entendimento de que a estrutura que você construiu vai atingir um resultado dentro de X anos. Mas um lado positivo do insucesso no ano passado foi que, na minha opinião, uma mosquinha picou o John Texel sobre título. Falou, opa, dá para conquistar esse título antes do que eu esperava. E aí vem o investimento para esse ano, a estrutura montada para esse ano, que está batendo campeão. Mas uma coisa interessante é que a gente estava observando, assim, com esse fenômeno da SAFs no futebol brasileiro, essa chegada, né? SAFs vão conseguir resistir à pressão do torcedor? Nesse caso específico, vimos que sim. O torcedor foi com faixa para a arquibancada. Ponderou. Fora esse, fora aquele. E aí, como vocês disseram, teve o dedo do John Texel, mas tem que passar por toda a estrutura. Claro, claro. Mas aí todo mundo topou ali, dizendo assim, não, vão ficar. Deixa o torcedor gritar, eles vão ficar e a gente vai dar a resposta em campo. Até na escolha de quem deveria sair, o Botafogo acertou. Quem saiu do time foi o Cuesta, que tinha ainda um ano de contrato. Onde é que está o Cuesta hoje? Reserva do Bahia. Não conseguiu se desenvolver no Bahia, porque, de fato, foi um jogador que até fez um bom primeiro turno também, jogando com o Adrielson. O Cuesta fez um belo primeiro turno ano passado. Mas a queda no segundo turno coincidia muito com a queda que o próprio Cuesta teve no Internacional. Depois dos primeiros anos muito bons, teve uma queda brusca, assim, de falhas, assim, inexplicáveis, às vezes, de proteção de área, de bola aérea, né? De falta de firmeza para um zagueiro que um titular do Botafogo, do Inter, deveria ter, e do próprio Bahia, tanto é que ele não conseguiu jogar no Bahia esse ano. Não conseguiu ter uma sequência com o titular do Bahia, uma equipe que nem sempre foi tão segura defensivamente assim. Poderia até ter recebido algumas oportunidades ao longo do ano, caso mostrasse para isso. Então, acho que foi... É claro, assim, também não é o caso de dizer que é tudo perfeito. que o Botafogo cometeu erros, sim, em contratações de jogadores, em avaliações. A gente estava até comentando em off, né, Elboli? O próprio Pablo, que você falou, é um jogador que recentemente teve muitas lesões, não tem um salário baixo e foi contratado pelo Botafogo e não conseguiu jogar. Se a gente voltar no ano passado, vários jogadores também. Foram apostas que acabaram não dando certo assim. Mas eu acho que faz parte. É impossível você acertar em todo mundo, principalmente quando você sai de uma Série B em 2021. O Botafogo estava na Série B do Campeonato Brasileiro há três anos atrás e hoje é o virtual campeão brasileiro, tendo disputado esse título também na temporada passada. Só para lembrar o ano passado num ponto, o Botafogo não se classifica para a semifinal do Campeonato Estadual. O Botafogo faz um jogo contra a portuguesa, dá ele em volta redonda. E rolou um embriãozinho de fora Luiz Castro ali, né? E rolou muito, Bahia. Não foi embrião, não. Chegou aí para a Bahia. Só não nasceu, entendeu? Só não nasceu. Porque assim, a pressão foi grande. Eu lembro que naquele jogo ele escala três zagueiros, atacantes jogando como alas. O Vitor Sá, que saiu do Botafogo depois jogando numa ala. O outro ala, eu não vou lembrar exatamente quem foi, mas também era um atacante que estava jogando pelo outro lado. E eu lembro bem, a gente estava aqui no redação no dia seguinte desse jogo. E a rede social, assim, não parava de chegar mensagem. Esse cara tem que sair e tudo mais. O jogo era? Portuguesa da Ilha e Botafogo. Foi dois a dois, se eu não estou enganado. Última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca do ano passado. E não é mole, hein? Resistir a campanha ruim em Campeonato Estadual. Não, e assim, se você olha... Lembra todo mundo falando que não vale nada? É, não é fácil não. Derruba a cabeça dentro. 16 de janeiro de 2018, é isso? Não, não. Ah, não, não. Foi em 2023. Esse aqui é... Jogo deve ter sido em abril ali de 2023. Eu estou pensando em 2023, mas apareceu em 2018. Não lembro exatamente a data. 23, né? É, 2023. Campeonato Carioca de 23, Botafogo e Português. Se eu não estou enganado, esse jogo foi 2x2. Posso ter... É que o 2x2 foi lá em 2018. Talvez seja o placar que enganou. Eu vou continuar procurando. Posso ter errado o placar, mas eu lembro que a última rodada foi contra a Portuguesa e foi o jogo que ratificou que o Botafogo não se classificaria. 1x1 o jogo? Tem 1x1 aqui na fase de grupos do Campeonato Carioca e só tem um jogo, né? É. Então é esse. É esse, então. É o último jogo da fase de classificação. Estou querendo ver aqui as escalações para... O Botafogo tinha... Gatito, Barbosa, Lucas Halter e Tietê, formando uma linha de três. Não, Barbosa chegou esse ano. Barbosa chegou esse ano. Ah, então eu peguei de 2024. É, 2023. Vou chegar lá. Não, daqui a pouco é só para dizer o seguinte. Se a gente volta antes da primeira rodada do Brasileirão do ano passado, que eu lembro que foi um Botafogo e São Paulo no Newton Santos, a estreia do Tapetim, primeiro jogo do Tapetim no Newton Santos, e chegasse para o torcedor do Botafogo e falasse assim, ó, quando acabar esse campeonato aqui você vai ser o quinto lugar. Qualquer um assinava na hora. Sem dúvida. Qualquer um assinava. A questão foi o roteiro. É isso. Tudo o que aconteceu no ano passado, o Botafogo acabou liderando durante muito tempo e, de fato, foi uma entregada muito feia, né? O que aconteceu nas últimas rodadas. Mais dez rodadas sem vitória, ruindo daquele jeito, derretendo daquele jeito e acabou gerando essa pressão. A queda foi mais... A queda foi mais inesperada que a ascensão. Agora, é importante, mesmo assim, mesmo essa coisa que a gente falou, bateu na trave, quase demitiu. O quase e não demitir é um passo adiante, sabe? É uma evolução, evolução de mentalidade dentro daquilo que você acredita, dentro das suas convicções, que é raro da gente ver na gestão do futebol brasileiro. A gente é... O Brasil é o único país que o vice-campeão fica mais triste que o time que saiu, que fugiu do rebaixamento. Se na última rodada... Se um termina comemorando, o outro termina frustrado. É capaz de falar, ah, mas o ano desse foi melhor, mas ele fugiu do rebaixamento, a gente transforma o vice-campeonato, né? A segunda colocação, a terceira colocação, é uma tragédia, porque todo mundo acha que vai ser campeão todo ano. E não é assim. Lucas Perri, JP Galvão, Adrielson, Carlos Alberto, Gabriel Pires... Isso, Carlos Alberto. Carlos Alberto e Vitor Sáforo Zalas. Isso, Gabriel Pires. É, o JP Galvão entrou, vamos lá. A escalação tá meio confusa aqui. Lucas Perri, Vitor Sá, Adrielson, Carlos Alberto, Lucas Fernandes... Ah, vai falando que a gente vai montar. Marlon Freitas, Raí... Raí. Matheus Nascimento. É uma escalação bem diferente. Muito diferente. Mas a escalação do Série B. Vitor Sá e Carlos Alberto jogando como o Alas. Mas que ela foi no Série B. E eu lembro bem que isso foi uma coisa muito criticada pela torcida do Botafogo, que realmente deu muito errado. O Botafogo levou lances de perigo dessa forma, gols dessa maneira, mas enfim, era uma outra época, né? A gente só voltou pra lembrar que também houve erro durante esse processo, que é natural. E como o processo foi acelerado. É natural, é. Pois é. A reposição esse ano, gente, sai de uma coisa pra algo muito maior, muito rápido, né? Exatamente. Foi buscar jogadores na Europa, é uma reposição de altíssimo nível, né? Hoje o elenco do Botafogo, considerado por muitos o melhor elenco, rivalizando ali com o Flamengo, com o Palmeiras, se colocou acima em vários momentos em termos de opções, né? O Arthur Jorge olha pro banco e fica feliz da vida, né? Porque ele tem jogadores que podem sustentar ritmo ou até melhorar o ritmo do Botafogo.